Empate amargo para o Vila e doce para o Goianésia, hein? Tivemos aí um jogo muito bom lá em Goianésia nessa primeira partida das quartas de final entre Goianésia e Vila e jogando fora de casa o Vila Nova sai na frente por 2x0, consegue fazer dois gols, mas cede o empate em duas bolas aéreas duas cobranças de escanteio, mais para o final do jogo e além disso a gente teve um monte de polêmicas para conversarmos aqui, tá? Talvez você não tenha reparado, mas eu vou trazer para você as polêmicas que aconteceram nessa partida para você entender o porquê, por exemplo, da reclamação do técnico do Goianésia ao final do jogo, da reclamação do presidente do Goianésia entre outras coisas que torcedores dos rivais também andaram comentando nas redes sociais Vamos passar aqui cada polêmica que eu vou deixar na minha opinião, tá? Que obviamente não é, não é, eu não sou, né? O dono da razão, vou deixar apenas a minha opinião sobre elas mas não vou ficar em cima do muro, não vou passar pano sobre erros e acertos aqui, beleza? E antes de começarmos a análise, fala aí seus torcedores que estão empolgadaços com a final aí, né? A reta final do Goianão Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader Deixe seu like aqui embaixo, que ajuda demais a divulgar o canal, tá? Se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos, os vídeos como esse Marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo E compartilha esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores que gostem de análise, gostem de pós-jogos Possa conhecer tanto o canal quanto o conteúdo Beleza, então vamos passar a análise dessa partida porque é o seguinte Primeiramente, aqui estão as escalações dos dois times, Goianésia e Vila Nova O Vila Nova enfrentou a Goianésia fora de casa, enfrentou a Goianésia lá em Goianésia na primeira fase E foi um jogo bem xoxo, né? Foi um 0x0, o Vila com poucas chances de gol, mas controlou na partida O Goianésia teve até algumas oportunidades, mas acabou ficando mais pressionado do que de fato pressionando o adversário Mas muda-se tudo na fase decisiva Quartas de final chega, o Goianésia jogando em casa na primeira partida Decide vir mais agressivo a campo, vem com uma equipe um pouco mais ofensiva Que não queria ficar presa no campo defensivo, não queria ficar tão recuada Como foi, por exemplo, o caso de ontem, o jogo do Goiânio e o Goiás Onde o Goiânio ficou extremamente equado O Goianésia não fez isso, o Goianésia já começou a se lançar um pouco mais Começou a ficar um pouco mais avançado com suas linhas Enquanto isso, o Vila Nova, vindo de um momento bem positivo no Goianão Começou a ter uma pequena queda de rendimento nas últimas partidas Mas, mesmo assim, uma equipe muito positiva Com um futebol bem jogado, principalmente com algumas peças Se destacando como o Alisson e o Luciano Naninho Peças muito importantes para o Vila nesse início de temporada Beleza, o jogo começa com o Goiânio tendo uma chance mais clara Numa finalização do lado direito O Denis Jr. faz uma defesa, uma chance ok Um chute despretensioso vindo do lado direito O Vila teve uma chance claríssima de abrir o placar logo no começo Um passe que o Alisson recebeu dentro da área Livre de marcação, com a bola disponível para ele finalizar com a perna esquerda E aí ele faz um toque de calcanhar para trás, para ninguém E aí a defesa do Goianésia recupera Eu não entendi aquele lance, não entendi E beleza, mas pouco tempo depois não precisou daquele gol Porque o cruzamento vindo do lado direito do Luciano Naninho Encontra o Alisson chegando de frente no gol Com uma certa liberdade ali na marcação Visto que a defesa do Goianésia estava preocupada muito mais com o Fernandão Do que com o próprio Alisson Ele cabeceia no canto direito do goleiro fazendo o primeiro gol Gol que dava uma certa tranquilidade para o Vila Que tinha o controle do jogo Mas ainda sofria um pouquinho porque o Goianésia ainda se lançava um pouco ao ataque Mas depois que fez o gol, o jogo ficou um pouco mais franco E o primeiro tempo foi se arrastando bem assim Um jogo um pouco truncado As duas equipes tentando criar, mas tendo dificuldades E aí a gente tem algumas polêmicas E eu já vou entrar na polêmica do pênalti Ou não pênalti, porque é o seguinte Teve uma jogada do Goianésia pelo lado esquerdo Onde o jogador camisa número 5, não me lembro o nome dele agora Ele avança pela entrada da área do lado esquerdo E aí existe uma trombada com o zagueiro do Vila Nova E esse jogador tem um choque de cabeça com o ombro do jogador do Vila Nova Eu vi e revi várias vezes o lance E eu vou falar a real para vocês Eu posso até deixar alguns torcedores rivais aqui incomodados e tudo Mas eu entendo a marcação do Wilton Pereira Sampaio Porque, a meu ver, pelo menos analisando bastante a imagem Me pareceu que o jogador do Goianésia se choca com o ombro do defensor vilanovense Se choca inclusive de cabeça, um lance até duro sim Mas não me pareceu haver movimento algum do defensor Para poder fazer uma movimentação para estar cotovelada ou coisas do tipo Me pareceu mais um choque O lance está passando aí para vocês reverem E aí eu deixo a critério de vocês Para vocês decidirem o que vocês acham O que atingiu o jogador do Goianésia Foi o ombro do defensor do Vila Se não me engano era o Anderson Conceição Mas posso estar enganado, tá? Foi o ombro, não foi o cotovelo Aí vai do juiz interpretar E ele interpretou como um lance normal de trombada Outra coisa importante é que no cruzamento Quando há finalização, esse escanteio cobrado pelo Goianésia A bola pega nos pés do jogador do Vila Que bloqueia o chute e a bola vai para fora E o juiz vai e dá o tiro de meta Se já tinha sido incômodo ele não marcar o pênalti no lance anterior Agora então piora a situação Porque ele poderia ter dado um outro escanteio Que poderia beneficiar o Goianésia E não foi feito isso Então houve esse equívoco, tá? E aí claro, muitos torcedores vão chiar E vão reclamar, principalmente a galera do Goianésia E eu até entendo, tá? Porque vão falar que existe privilégio para os times da capital Como o próprio presidente do Goianésia falou E assim, isso gera uma situação muito desconfortável, tá? Eu não sei por que cargas d'água o VAR não chama o juiz Para olhar certos lances O pênalti custava, tem VAR na partida Custava ir lá no VAR só para analisar o lance E dizer que não foi Pelo menos você usou a ferramenta, saca? Agora, a gente não sabe o que o VAR falou para o juiz Fica que ele disse porque não disse Não sabe o que aconteceu Sabe? É uma falta de informação para o torcedor Que vai gerando um clima muito ruim com a arbitragem Fica parecendo um privilégio realmente para os times da capital Isso é muito ruim A arbitragem tem que ser justa para os dois lados, tá? O jogo seguiu O Vila no segundo tempo foi muito mais incisivo Do que no primeiro Inclusive com a entrada do Apodi que sempre entra bem O Apodi é impressionante como ele entra E ele modifica a dinâmica do jogo Velocidade pelo lado direito Ele ganhou várias jogadas E teve várias oportunidades de De enfiar o jogador numa boa posição para finalizar De finalizar para gol Inclusive teve um chute perigosíssimo Que o goleiro do Goianesa fez uma defesaça Então assim, o Vila Nova controlou na partida Era melhor na partida O Goianesa tinha até oportunidades de chegar ao ataque Não ficava recuado Achei muito interessante isso também Do lado do Goianesa Que foi um time que quis jogar o jogo Não ficou esperando o adversário E daí, galera O Vila faz o seu segundo gol Com aquela dupla que a gente já tinha comentado Luciano Naninho e Alisson O Alisson faz a jogada pela esquerda Passa no meio O Naninho domina com tranquilidade Finaliza super tranquilo De frente para o gol Fazendo o segundo gol do Vila Que por enquanto ia dando uma vitória importantíssima Para o Tigrão Que chegava na liderança do Goianão E com isso poderia na segunda fase Se conseguisse a classificação Enfrentar possivelmente a Aparecidense Que ganhou seu jogo contra o Anápolis Naquele momento 2 a 0 para o Vila Vila na liderança O Atlético em segundo colocado Goiás em terceiro Anápolis em quarto Até aquele momento Só que aí Teve uma questão que a gente precisa falar Que é a marcação defensiva do Vila Na bola aérea Ficou claro que existe uma deficiência ali O Goianésia já tinha Tentado se aproveitar disso no primeiro tempo Mas a partir das substituições Do técnico Luiz Claudio O Goianésia melhorou muito Muito mesmo A entrada do Iago Fez toda a diferença do Goianésia E aí saiu dos pés dele As assistências para os dois gols Duas cobranças de descanteio Vindas do lado direito Que a defesa do Vila Nova não soube marcar Na primeira O Apodi estava marcando O jogador do Goianésia O Apodi que é desse tamaninho Estava marcando Um zagueiro chegava de trás Se não me engano era o zagueiro Posso estar enganado Mas marcando um jogador alto Do Goianésia Que finalizou e fez o primeiro gol Não muito tempo depois Outro escanteio E outra vez a marcação Frouxa do Vila Na bola aérea Deixou o jogador do Goianésia Finalizar e cabecear Para dentro do gol Empatando o jogo Com 44 minutos Do segundo tempo Detalhe Durante até Do primeiro tempo Até os 30 do segundo Quem dominou o jogo Foi o Vila Nova Vila Nova dominou Completamente a partida O Goianésia se lançava Ao ataque Tinha oportunidades Mas o Vila era muito superior E conseguia chegar Com perigo Sempre Principalmente nos pés Do Apodi Só que depois Que fez o segundo gol O Vila Segurou a vantagem Do resultado Recuou um pouco E deixou o Goianésia Ganhar campo Ganhar Avançar no campo ofensivo E acabou cedendo Escanteios Que causaram Os seus dois gols A gente tem a falha Do próprio time Que recuou demais E principalmente A falha defensiva Que causou Os dois gols Do Goianésia Sem Obviamente Tirar o mérito Das jogadas Ofensivas Do Goianésia Que provocaram Esses escanteios E claro As belíssimas cobranças De escanteio Do Iago A primeira No primeiro pau Muito difícil mesmo O Apodi Simplesmente não conseguiu Fazer a marcação E a segunda Eu achei uma grande falha Na defesa do Vila Porque nem mesmo O Danny Jr. Foi na bola E a bola foi quase No segundo pau Dentro da pequena área Então achei uma falha Sim Poderia ter saído Na bola Para poder tirar Com as mãos Mas enfim Nisso O Goianésia Empata o seu jogo Empata o jogo Com O Vila Vai decidir No Opa Fica tudo Aberto Porque o Goiás Vai jogar contra o Goiânia Ele está empatado De 0 a 0 O Vila vai jogar Com o Goianésia Empatado em 2 a 2 E dada essa situação O Atlético É o líder Da competição Em pontos E eu Nesse momento Se as equipes Da capital Avançarem Para a fase decisiva Na semifinal A gente vai ter Goiás e Vila O clássico Goiás e Vila Na semifinal E o Atlético Pegaria o vencedor De Anápolis E Aparecidense Que pelo visto A Aparecidense Venceu se não me engano Por 3 a 0 E deixa todo mundo vivo Goiânia Goiás Goianésia e Vila Não tem nada decidido A única questão É que Goiás e Vila Decidem em casa Então tem uma certa vantagem Com relação a sua torcida Mas em campo É que mais importa Vamos ver Como é que vão ser Essas semifinais Por enquanto Dadas as possibilidades Dos resultados Temos grandes chances De termos Goiás e Vila Na semifinal E isso Por conta de um detalhe Ali no final do jogo As falhas defensivas Na bola aérea Do Tigrão E claro Um bom futebol Do Goianésia Nesse tipo De fundamento E aí O que vocês acharam Das polêmicas O que vocês acharam Desse jogo O que vocês estão achando Do Goianão Deixa nos comentários A sua opinião Se inscreve aqui no canal Deixe seu like Aqui nesse vídeo Se você curtiu Se não curtiu Deixe o like reverso Mas coloca nos comentários A sua opinião Beleza Se inscreve no canal Marca o sininho Compartilha esse vídeo Com seus amigos Para eles poderem receber Esse tipo de conteúdo Se eles curtirem Pós-jogos Análises E considere se tornar Um membro do canal Você pode participar Do grupo Gader Futebol Clube Onde você tem contato Com vários comentaristas Esportivos do YouTube Inclusive eu Os próprios membros do canal Recebem conteúdos exclusivos E antecipados lá Beleza? Vou ficando por aqui A gente se vê nos próximos vídeos Um abraço de torcedor Para todos vocês Tchau, tchau Tchau, tchau